Vem pro ataque o Botafogo Bola esticada lá do outro lado, domina, Tiquinho Soares Diego Costa tá impedido, Tiquinho não solta, ele bate, golaço Um gol de gênio, dominou Deu um tapa na bola que tava colada no corpo dele Ô Tadeu, foi no trigo, na junção da trave com o travessão Joga a luva, goleirão Joga a luva, Tadeu, deu pra chegar, não né Tadeu O goleiro do Goiás ficou pregado, ele tombou espiando a bola impotente